E uma reunião familiar terminou em confusão com duas pessoas esfaqueadas. Na briga, um rapaz feriu o próprio tio e a namorada dele. Ele estava com um facão. Quando o violento foi preso, ainda tentou fugir pelo telhado, só que não deu muito certo, hein? Reportagem na tela, Larissa Dourado. As imagens das vítimas no cais chácara do governador em Goiânia são chocantes. Um casal foi ferido com um facão durante uma festa da família. A equipe do cais chamou a Guarda Civil Metropolitana depois que viu o estado dos pacientes quando chegaram até a unidade de saúde. Foi aí que a verdade veio à tona. O autor da tentativa de homicídio, o sobrinho de uma das vítimas. Tudo começou durante uma festa de família. Todos curtiam ali o domingo, reunidos, bebendo, comendo, quando a primeira briga aconteceu entre as mulheres que estavam no mesmo espaço. O tio desse rapaz de 24 anos, depois que acalmou ali a situação, resolveu ir dormir. Mas minutos depois, ele acordou com os gritos de pedido de socorro da namorada dele. Ela estava sendo atacada por esse jovem. Ao tentar defender a mulher, ele levou um golpe de facão no braço. Já a mulher foi atingida na região da cabeça e dos supercílios. Enquanto as vítimas iam pedir socorro, o rapaz continuou na casa, tranquilo. Mas, quando percebeu que a equipe da Guarda Civil estava chegando, decidiu que era hora de fugir pelo telhado. Ele só comentou que teve a desavença lá, que a namorada do tio dele estava brigando com a namorada dele. E ele tomou as dores, mas tomou as dores de forma violenta. O Adson Mendes da Silva foi preso por tentativa de homicídio. O facão usado no crime foi apreendido e apresentado na central de flagrantes, assim como o criminoso. Ele foi apresentado à autoridade policial, o qual ratificou a sua prisão, e agora vai ser encaminhado para a justiça. E aí